Eu quero saber se desce pro congelador Juliette estava conversando com o João E de repente ela partiu pra cima Tentando lhe dar um selinho Na verdade ela deu um selinho Só que o selinho acabou pegando no bigode Deixando o João totalmente sem graça Muito envergonhado Ele fica todo sem graça e fala pra Camila Camila, você viu o que a Juliette fez? Aí a Camila é o que? Ela me deu um selinho Aí ela, selinho nada Pegou no bigode Aí a Juliette pede até desculpas Pro namorado do João E disse que foi no bigode Juliette, né gente? Se não for Juliette Se não for assim, não é a Juliette Quem aí tá shippando essa amizade desses três? Agora o G3 está diferente Deixa aqui embaixo nos comentários Se você shippa esse novo G3 E se você gostou desse vídeo Já vai deixando aquele super like pro canal E não esqueça de correr aqui Nossos vídeos do canal 1900 E assistir mais E comente também Porque o seu comentário Aqui no canal é muito importante E aí E aí